Olá galera do canal Júnior Barreiros, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Estamos aqui começando mais um vídeo, um vídeo diferenciado para vocês, trazendo uma novidade aqui no canal e espero que vocês gostem aí dessa resenha diferenciada que eu vou fazer aqui no canal no dia de hoje, beleza gente? Já peço para você se inscrever no canal, dar o seu like, dar o seu joinha, comente bastante e não deixe de clicar no sininho para receber as notificações, toda vez que sair um vídeo novo você recebe aí no seu celular, no seu tablet, no seu notebook, no seu computador, tá certo? Estou aguardando vocês então, não deixem de se inscrever. Hoje eu quero trazer para vocês um perfume de nicho, um perfume de uma casa indie diferenciado, de um aroma que você não encontra nas lojas comerciais ou nas empresas comerciais, que é esse carinha aqui, ó. Dá uma olhadinha. Perfume Time Traveler. Time Traveler. É um perfume da casa Sapient Eye. Vou até aproximar um pouco mais para vocês verem aqui o logo e tudo mais. É um frasquinho de 8ml esse aqui, certo gente? E é um perfume de concentração extrato. Os perfumes são divididos basicamente, vai, em colônias, em perfumes eau de toilette, em perfumes eau de parfum e os perfumes extratos ou parfum, como você quiser. São perfumes com um nível de concentração de essências maior, que garantem aí uma durabilidade, uma fixação ainda maior aos perfumes. Eles não são perfumes assim, se você comparar um eau de parfum, por exemplo, um perfume que você vai falar, ah, ele vai projetar muito mais, ele vai ter uma performance muito melhor, onde você chegar, você vai dominar o ambiente. Não é exatamente isso. As pessoas confundem um pouco isso, esse lance de projeção, de silagem do perfume, entre o eau de parfum e o perfume parfum ou extrato, como é o caso desse aqui. Mas é fato, a fixação de um perfume como esse é espantosa, é assustadora, eu diria. Eu adquiri recentemente dois perfumes da Sapient Eye, esse aqui, o Time Traveler, e também o Safir Rosé. São dois perfumes que se destacam pelas notas, gente. O Time Traveler, ele tem notas aqui que eu até anotei, que é um perfume diferente, eu não vou conseguir lembrar de cabeça, não. As notas de saída, tem café torrado, pimenta preta, bergamota e noz moscada. As notas de coração, vem com sândalo, palo santo, jasmin e gerânio. E as notas de fundo, âmbar, tabaco, vetiver, tem o musgo de carvalho, tem o incenso e black agar. O que a gente encontra nesse perfume, gente, é uma característica que vai deixar, principalmente você que é apaixonado por perfume, você que gosta bastante de perfume, é apaixonado pela performance de um cara como esse. Eu borrifei esse perfume algumas vezes que eu utilizei, e ele, em todas as vezes, me garantiu uma performance de fixação na pele superior a 13, 14 horas. Uma coisa impressionante. É um perfume que você borrifa 19 horas, 7 horas da noite, você vai para o compromisso que você precisa ter, vai participar da reunião, vai para o jantar, vai fazer o que você tiver que fazer, vai voltar para casa, vai dormir, vai acordar no outro dia e ainda vai estar sentindo esse perfume. Então, um perfume de 8ml como esse, você vai borrifar aí duas ou três vezes no seu corpo, pegando um pouco da vestimenta, e vai ficar com ele, meu, 12, 13, 14 horas com tranquilidade. O que faz com que o custo-benefício de um perfume como esse, seja absolutamente extraordinário. Você compra 8ml, vai conseguir entender o perfume, e ainda tem a possibilidade de ter um perfume que vai durar muito, porque você vai usar duas, três vezes aí, sossegadamente, sem problema nenhum, e vai garantir uma boa performance o tempo todo. Esse é um perfume compartilhável, ele tem essas notas de incenso, tem esse fundo mais amadeirado, mas tem também um aspecto floral, mais adocicado. É um perfume muito, muito elegante. Perfume bem sofisticado. Eu borrifo esse perfume e sinto uma sensação de carro novo. Mas não é qualquer carro não, gente. É carro de alto luxo. É Ferrari, é Porsche, é carro desse nível aí. É como se você entrasse num carro novo e sentisse aqueles aromas relacionados ao couro, de altíssima qualidade, muito bem polido, muito bem trabalhado, muito bem costurado, que tivesse também acabamento no painel, nas portas, acabamento amadeirado, acabamento de madeira, mas madeira maciça, não aquele plástico que imita madeira. Nada de plástico. Aquele cheiro de luxo, de poder, aquele cheiro que remete realmente a poder aquisitivo, ao lance de alto escalão, de alto nível econômico. Eu sinto esse cheiro aqui aproximadamente por 20 a 30 minutos. Esse aroma depois vai se dissipando mais, e aí vão entrando as outras notas. Como nós temos aqui duas notas que são interessantes no lado incensado, no fundo tem incenso. E temos também, nas notas de coração, o palo santo. O palo santo também é uma madeira que é usada em artifícios de incenso. Ele também tem essa utilização. Então dá esse caráter incensado, levemente floral, um amadeirado gostoso, e torna ele muito bem balanceado, muito bem acabado, fácil de usar em qualquer ocasião. Não indicaria que você utilizasse em dias quentes. Eu acho que para o calor ele não encaixa muito bem. Ele tem uma concentração de extrato muito forte, muito presente, e duas, três borrifadas de um perfume como esse aqui é o suficiente para você passar, repito, 12, 13, 14 horas aí com tranquilidade. Ele vai fixar mais na pele que um eau de parfum. Eu não sei se tenho na minha coleção, lembrando agora, um perfume que fixe como esse aqui. Talvez o Le Male Vintage que eu tenho, que é uma fabricação mais antiga, de 10, 11 anos atrás, mas dos outros perfumes que eu tenho, realmente acho que não tenho nenhum que fixe na pele, tanto quanto esse aqui, o Sapient Eye Time Traveler. Por isso eu indico que você compre. Eu acho legal você entrar no site, eu vou deixar o site aí na descrição, está aí aparecendo no vídeo também. Entra, conhece o site, dá uma olhada. Um frasquinho desse aqui de 8ml, gente, já é o suficiente, eu vou deixar aí na... deve estar passando na imagem em algum lugar, o frasco de 50ml, que é muito bonito, tem acabamento até em aço escovado, um metal e tal, muito bacana, mas não precisa comprar o de 50ml, não. Se você gosta de perfumaria de nicho e quer conhecer um pouco mais, arrisque nesse, R$27,00 por 8ml. 8ml dá para você usar muito tempo, cara, vai por mim, Xará. Vai por mim, escuta o que eu estou falando. Eu não sei quanto tempo vou demorar para usar esse aqui, não. ele é realmente muito diferente, muito potente, fixa muito na pele, muito mais que qualquer outro parfum que eu tenho hoje na minha coleção. Então você que quer algo mais exclusivo, você que quer sentir aromas diferenciados, que quer ter um perfume um pouco mais exclusivo, mais único, tenta isso. Tenta. Tenta conhecer, pelo menos. Eu estou falando do Sapient Eye, mas estou realmente procurando outras casas de nicho nacionais ou perfumistas que fabricam perfumes aqui no Brasil, com esse nível de concentração, o nível parfum ou extrato, porque eu quero trazer a vocês do canal esse tipo de experiência também. Não só ficar nos perfumes designers, nos contratipos, nos comparativos, nos rankings de perfumes de outono, inverno, verão, que vocês já gostam, mas eu quero trazer algo diferenciado para vocês também. Para você que já está acostumado com a perfumaria em geral e procura alguma coisa diferente, mais exclusiva, está na hora de você conhecer esse tipo de perfume aqui. Tem bom custo-benefício, excelente custo-benefício, eu diria. Entra lá no site, se gostar, compre. Deve ter aí poucas unidades, porque não é um processo comercial, não é industrializado, é uma coisa bem artesanal realmente, manual. E não vai ter aí em grande escala, você não vai entrar lá, vai ter 100 frasquinhos desses de 8ml. Pelo contrário, deve ter aí 20, 30, e olhe lá. E outra coisa bem legal, bem interessante, é que a Sabientia Iniche também fabrica perfumes personalizados. Você pode entrar em contato com eles no site, e de repente colocar algumas notas que você gosta na perfumaria. Eu estou conversando com o pessoal lá que eu estou querendo ver se eu fabrico um perfume com as minhas características, com aquilo que eu gosto na perfumaria. óbvio que a nota de tabaco vai ter que ter, talvez um incenso também. Então tem essa possibilidade de você estar construindo um perfume personalizado para você. Entra lá no site, tem todos os detalhes, acho que é um site legal para você conhecer, para você navegar, conhecer um pouco da perfumaria, e olhar a perfumaria de um outro ângulo. Não apenas das casas mais conhecidas, as casas que a gente conhece, que é Dior, Chanel, Calvin Klein, e tantas outras marcas. Mas olhar também para uma perfumaria de nicho, aquela perfumaria que você quer ter, quer conhecer, mas às vezes a impossibilidade financeira te impede. Essa é a possibilidade de conhecer. Por apenas R$27,00, num frasquinho de 8ml, você pode não só conhecer a fragrância, e garanta você, ela vai durar muito. Fixa demais na pele, tem uma performance muito boa, fixa em torno de 13, 14 horas na pele, com tranquilidade, e tem uma projeção de uma hora e meia, duas horas, com facilidade. A silagem dele permanece alta por muito tempo, por volta de 3 horas. Você passa pelas pessoas e elas facilmente identificam que você está usando uma coisa diferente, um perfume diferenciado. Eu já garanti o meu, e vou trazer essa experiência para vocês, não só desse que eu estou trazendo agora, o Time Traveler, mas também do outro, o Safiro Rosé, que eu achei muito legal, muito bacana, e quero dividir essa experiência com vocês também. Beleza? E não deixe de se inscrever, não deixe de dar o seu like, dar o seu joinha, e comentar bastante para ajudar na divulgação do canal, beleza? Um abração do Júnior Barreiros e até a próxima!